Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Que bagulho é esse, que delícia Saber dividir, eu vou te falar, piranha é igual Facebook que tu tem que compartilhar Vou dar um papo, de sujeito homem, depois que eu comer, eu te dou o telefone Não, não é ciúme, mas tem que ser do meu jeito, porque a onda de verdade é falar que comi primeiro Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Que bagulho é esse, que delícia, saber dividir, eu vou te falar, piranha é igual Facebook que tu tem que compartilhar Vou dar um papo, de sujeito homem, depois que eu comer, eu te dou o telefone Não, não é ciúme, mas tem que ser do meu jeito, porque a onda de verdade é falar que comi primeiro Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Eu como, tu come, pra que brindar, se ela é piranha de um monte Tchau, 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 tchau Obrigado.